A telemedicina é um termo que é utilizado de forma geral para se referir a serviços que são prestados de forma remota. Então a gente usa tecnologias de informação e comunicação para prestar serviços de saúde. Um outro termo que é muito utilizado também é telesaúde, que é considerada ainda mais abrangente, porque a telemedicina às vezes acaba sendo mais voltada para o profissional médico. E a telesaúde ou saúde digital são termos mais abrangentes, porém são usados, todos eles, muitas vezes como sinônimos, para se referir a esses serviços de saúde que são prestados de forma remota. E confiabilidade desse trabalho? O trabalho é confiável, é seguro, são ofertados por provedores confiáveis. Normalmente estão relacionados aos núcleos de saúde digital dos estados. Aqui em Mato Grosso nós temos um núcleo de saúde digital e também pelos núcleos de telemedicina das universidades federais no Brasil. Na Alto Garça a gente tem serviços que são ofertados pela Universidade Federal de Santa Catarina e também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, é uma opção a mais para a população aqui de Alto Garças receber outras especialidades que o município não tem. Sim, tanto especialidades quanto exames, porque a gente tem os serviços de consulta, as teleconsultas ou teleinterconsultas e temos também os serviços de telediagnóstico. Por exemplo, aqui no município nós temos o teleeletrocardiograma, que é ofertado pelo Núcleo de Saúde Digital do Estado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, antes, logo que eu cheguei aqui em Alto Garças, mais ou menos cinco anos atrás, só eram realizados eletrocardiogramas no pronto atendimento e esses exames não eram laudados. Com a adesão ao serviço de teleeletrocardiograma, todas as unidades hoje realizam eletrocardiograma, exceto SF4, porque ainda está em processo de implantação, mas o 1, 2 e o 3 fazem eletrocardiograma, o pronto atendimento também faz e esses exames já vêm laudados por um cardiologista por meio desse serviço de telediagnóstico. Então, são os cardiologistas da UFMG que analisam esses exames e emitem o laudo. E eles ficam prontos normalmente no mesmo dia. No máximo, a gente pede o paciente para pegar de um dia para o outro, para ele não ter que ficar aguardando muito tempo para pegar o laudo. E como que funciona essa consulta pela telemedicina, já que o profissional não está aqui? No caso das consultas, esse é um serviço que a gente tem no momento só aqui na SF1. É uma parceria do Estado com o Albert Einstein, que oferta essas teleconsultas para nós. Tem vários municípios aqui na região sul, todos os municípios e outros no Estado que também estão participando desse serviço. Inclusive, nós fizemos nessa semana a adesão para mais um triênio de oferta do serviço. E é assim, a gente tem o material que foi disponibilizado pelo Albert Einstein, o Ministério da Saúde. Então, nós temos computador, webcam, microfone. E o médico especialista conversa com o médico clínico geral aqui da saúde da família, juntamente com o paciente. Então, o paciente pode conversar com o especialista, ele vai relatar para o especialista quais são as queixas dele. Se for preciso, o exame físico. O clínico geral faz esse exame físico, conversando em diálogo com o médico. Então, a consulta ocorre normalmente. A diferença é que o especialista não está aqui presencialmente, né? Mas o exame físico é feito pelo clínico geral. A anamnese, né? São as perguntas relacionadas ao histórico, as queixas do paciente, tudo isso é feito. E, então, os pedidos de exame e receita são feitas pelo clínico geral, de acordo com a recomendação do especialista e a discussão do caso entre os dois profissionais. E essa modalidade aqui no município de Alto Garças já ganhou premiações? Então, nesse ano, nós apresentamos em Cuiabá todos esses serviços que são realizados aqui no município. Tanto as teleinterconsultas quanto o eletrocardiograma. A gente tem também um serviço de dermatologia, que é ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E nós apresentamos esses serviços que já vêm sendo realizados no município há alguns anos. E nós fomos premiados como um serviço de inovação em saúde. E, claro, isso tudo voltado para uma qualidade na saúde para a população de Alto Garças. Com certeza, porque isso amplia o acesso. Então, antes era muito mais difícil para realizar o eletrocardiograma. E não era um exame laudado. Hoje a gente tem um exame já laudado por um especialista. No caso da dermatologia, a gente tem filas muito grandes para dermatologista. Então, por meio do serviço, a gente consegue fazer uma triagem dos casos que realmente precisam passar por consulta presencial. Ou que, de repente, vão precisar de uma biópsia. E casos que podem ser tratados aqui. Então, ao invés do paciente ir para uma fila e ficar esperando, sabe-se lá por quanto tempo, por essa consulta. A gente já consegue fazer essa triagem e, muitas vezes, tratar o paciente aqui mesmo na atenção primária. E, no caso das consultas com os especialistas, é uma opção a mais que a gente tem. Por exemplo, o psiquiatra, que é uma especialidade muito concorrida. Então, aqui a gente já consegue, às vezes, agilizar essas consultas para os nossos pacientes. Então, aqui a gente já consegue, às vezes, agilizar essas consultas para os nossos pacientes. Então, aqui a gente já consegue, às vezes, agilizar essas consultas para os nossos pacientes. Então, aqui a gente já consegue, às vezes, agilizar essas consultas para os nossos pacientes. Obrigado.